Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje o vídeo tá bem legal! Eita! Vou testar um finalizador, uma base, um extra brilho que promete deixar aquela estampa carimbada na unha intacta, sem borrar, sem arrastar, nada de ruim acontecer. Esse finalizador que eu vou testar hoje é da Pipilo, uma marca bem conhecida, né? E fazer várias placas, carimbos, todas, só coisas lindas, assim, as estampas pra colocar na unha. E eles criaram um finalizador pra você aplicar em cima dessa estampa e não ficar com ela borrada, porque é chato, né? Você ter um trabalhão lá de fazer a unha, bate o carimbinho, vai passar uma extra brilho, sai borrando, né? Tá arrastando tudo e fica aquela coisa horrorosa. Só vamos testar? Se inscreve aí, que partiu! Aproveitando que eu vou testar o finalizador, então eu vou caribar as unhas com estampa bem bonitinha. Então esmaltei todas as unhas com esse lindinho aqui da Marchette. Apliquei duas camadas desse lilás. Gente, é lindo, né? Credo que lindo! E olha aqui o finalizador da Pipila. Ó, vou ler aqui o rótulo pra vocês. Finalizador para carimbada, não estraga o desenho. E o melhor, gente, ele é 5 free. Perfeito, né? Vamos testar esse negócio, porque eu só quero ver essa estampa lisinha, sem nenhum borrado. Todos os materiais que eu vou usar aqui são da Pipila, tá, gente? Bom, né? Tem tudo. As placas, vou carimbar aquele sorvetinho, o love, esmalte pra carimbo na cor preta. Eu tenho esse carimbo da Pipila, que é o meu xodó, amo de paixão e um raspador. Peguei aqui meu esmalte preto, coloco bastante em cima da estampa, puxo com raspador bem rápido e passo o carimbo assim. Rapidinho, tá, gente? A estampa veio toda. Ficou um pouquinho ali, né, de outra estampa em cima da borrachinha, mas é só pegar um pedaço de durex, limpar desse jeito que sai tudo. Só tomando cuidado pra não arrancar a estampa. E posiciono aqui na minha unha, giro, bonitinho e olha o carimbo aqui, né? A estampa transferida pra minha unha. Hora do teste, gente! Que nervoso, porque olha, chega de estampa borradinha. Vamos ver... Que perfeito esse finalizador da Pipila, gente! Não tá arrastando a estampa, não tá manchando, não tá acontecendo nada! Ela tá intacta na unha, tá parecendo até um desenho feito à mão. Vamos aqui pra segunda estampa, um desenho, né? Já foi uma escrita que não borrou. Raspo, passo o carimbo, estampa aqui perfeitinha. Gente, que sorvetinho lindo! Só que eu vou melhorar aqui a situação pra gente testar pela segunda vez o finalizador. Eu vou pintar, né? Coloquei ali gotinhas de esmaltes coloridos e eu vou pintar esse sorvetinho, gente. Porque desse jeito, se fosse passar um extra brilho por cima, depois que transfere pra unha, sai borrando tudo. Eu quero ver com esse finalizador. Agora, transferindo a estampa pra unha, ficou bonitinho, ficou no meio, ficou certinho. Ai, que coisa mais fofa! Ai, tá uma gracinha, gente! E o veredito? Ó, nada! Não arrastou nada! Caramba, a Pipila! Tá de parabéns, viu? Esse finalizador é simplesmente perfeito. Estampa intacta. E pra dar aquele grau, né, no resto das unhas, vou usar esse glitter aqui da Risqué. Aplico uma camadinha em duas unhas dele. No mindinho, vou fazer uma carimbada esponjada, tá? Com esse glitter. Várias vezes até a unha ficar cheia de glitter. Desse jeito aqui é melhor. E assim ficaram as minhas unhas carimbadas com as estampas da Pipila. Gente, que perfeição de unhas! Tudo combinando. As estampas estão sem nenhum riscadinho de tinta, assim, borrada. Nada arrastado, nada estragado. Tudo muito perfeito. Esse finalizador tá de parabéns real. Olha isso, gente. Parece que desenhou a mão. Tá muito, muito perfeito. Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada. E agora o veredito pra este testando. Aprovado. Este finalizador da Pipila está aprovadíssimo. Gente, Luçá, vocês viram? Passando o pincelzinho lá em cima da estampa, não borrou nada. Nada, 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 nada. Super aprovado. Vou deixar aqui na descrição, abaixo o link do site da Pipila, tá? Ah, tem de tudo, gente. Tem de tudo. Placa, carimbo, esmalte pra carimbo, o finalizador que não estraga a estampa, completão o site. Só clica lá, tá bom? De 0 a 10, quanto que vocês dão pra essa decoração? Eu sou bem suspeita pra falar. Gente, tem esmalte quente de cola, tem glitter, tem estampa fofa. Eu tô apaixonada por essa decoração. Eu não quero tirar mais, não. Tá muito, muito, muito fofinho. E eu te pergunto. Quando você foi bater uma estampa na unha, passou uma estrabeira, só borrando tudo? Chato, né? Mas com esse finalizador, acabou isso. Perfeito. Ai, ai, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês. Tá muito... Gente, tá muito fofinho.